olá seja bem vindo bem vindo a mais um vídeo aqui no canal pedro rtl eu sou pedro desde já agradeço o seu acesso ao meu canal é você que deixa o like e compartilha meus vídeos tá certo então você está me ajudando a divulgar informações boas e verdadeiras tá certo boas e verdadeiras para todos os beneficiários do INSS nesse vídeo aqui eu vou passar duas informações duas notícias excelentes duas notícias boas e verdadeiras as notícias são as seguintes o senado aprovou tá aqui ó eu vou deixar o link para você assistir eu não vou mostrar a tela do celular para não dar mais trabalho para mim na hora que eu estiver editando esse vídeo mas a informação seguinte é que o senado aprovou né um projeto lei que já havia sido aprovado em julho pela câmara dos deputados eu vou ler aqui quem foi o deputado que aprovou esse projeto levou até a câmara de deputados foi pautado esse projeto foi pautado esse projeto e a maioria dos deputados aprovaram de que se trata esse projeto trata-se da suspensão da prova de vida até 31 de dezembro ou seja em julho um dos deputados criou um projeto lei que levou até a câmara foi pautado foi votado e foi aprovado pela câmara tá certo aí quando chegou ao senado o senado achou que tem os textos que tem os textos que deveriam ser alterados e aí entrou na fase de alteração novamente ou seja não passou a valer o INSS continuou a exigir a prova de vida desde junho desse ano e quem não fizer tenho terá o que seu benefício bloqueado tá certo então eu já já divulguei aqui o calendário vem divulgando o calendário desde junho julho e agosto vou deixar aqui também na descrição desse vídeo para você poder assistir o calendário do INSS certo se você não fizer poderá ter o seu benefício suspenso se você não fizer dentro do mês que o INSS definiu tá bom e esse assunto que eu tô trazendo aqui é exatamente para eliminar isso para que daqui até dezembro né o beneficiário do INSS não tem essa obrigatoriedade porque porque a câmara de deputados mas o senado entende que como todos os brasileiros estão se vacinando daqui para dezembro né é a a o risco a contração da covid-19 vai reduzir bastante a partir de janeiro aí volta a exigência do INSS mas enquanto não passar essa fase aí né até 31 dezembro que o tempo todo mundo estará vacinado a câmara de deputados mais o senado aprovou que será suspenso porém vou passar a primeira informação aqui importantíssima tá certo porém falta a sanção do presidente da república tá bom jair bolsonaro ainda precisa assinar para valer ok isso é que a gente tem que passar aqui a verdadeira informação não vou chegar aqui e fazer como muitos canais fazem né de forma irresponsável chega a dizer gente o senado aprovou é está suspenso a prova de vida até 31 de dezembro se eu falar isso aqui eu não estaria falando verdade por isso que é tem acreditado né quem fala a verdade não merece ser castigado por certo então tô falando a verdade aqui tô alertando né que ainda não foi sancionado pelo presidente só vai valer depois que o presidente da república sancionar sair no diário oficial e o INSS divulgar né divulgar aí um decreto falando que foi suspenso realmente tá bom enquanto isso continua valendo fique atento aí eu vou até deixar aqui o calendário para você assistir o vídeo que eu fiz sobre prova de vida porque eu falo detalhes tiro todas as dúvidas então vamos escutar a matéria eu vou colocar o áudio aqui diretamente do senado tá certo vamos lá vamos escutar sobre esse projeto lei aprovação dele tá e mais detalhes olha só e aqui pessoal tem outra informação além da suspensão da prova de vida do INSS tem outra informação que eu acho muito boa muito boa mesmo que vocês vão escutar eu vou falar aqui logo depois disso vamos lá vamos escutar aqui o projeto de autoria do senador Jorginho Mello do PL de Santa Catarina foi aprovado pelo Senado no dia 30 de junho e seguiu para análise da Câmara onde foi aprovado com alterações a principal mudança feita pelos deputados foi a retirada do texto da listagem de procedimentos alternativos temporários para comprovação de vida durante a pandemia para aqueles que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Seguro Social em lugar das medidas a Câmara optou por suspender até 31 de dezembro deste ano a comprovação de vida para os beneficiários do INSS exigida anualmente por lei o relator senador Jorge Cajurudo podemos de Goiás concordou com a modificação quanto ao mérito da modificação introduzida pela Câmara ela é positiva não há dúvida pois é ainda grave a situação enfrentada pelos brasileiros beneficiários do INSS expostos a contaminação pelo coronavírus quando convocados as agências para a realização da comprovação de vida com efeito no momento há ainda uma real ameaça de contaminação da população pela variante delta desse vírus tendo em vista que apenas cerca de 20% da população foi imunizada Para Cajuru a comprovação de vida que funciona como um mecanismo para aumentar a segurança contra fraudes não pode ficar acima da preservação da vida de milhões de brasileiros O senador esclarece que a legislação previdenciária já possui outros instrumentos para inibir fraudes ao sistema de seguro nacional sem promover aglomerações em agências bancárias neste momento de crise sanitária A proposta segue para sanção presidencial da Rádio Senado Regina Pinheiro Bom, vocês ouviram aí que foi aprovado pela Câmara e também pelo Senado a suspensão da prova de vida até o dia 31 de dezembro Porém, falta aprovação, a sanção do Presidente da República, tá bom? A outra informação que eu achei muito boa também é referente a ligação gratuita Referente a ligação gratuita através do número 135 Que é o canal de informações para o beneficiário tirar dúvidas sobre qualquer benefício Não é só sobre prova de vida não, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver no INSS Você que está aí buscando qualquer coisa dentro do INSS e não sabe o que é que precisa Você quer ter alguma dúvida Quer saber qual o mês de sua prova de vida Quer saber qualquer informação do INSS Como é que está o seu processo, tudo Você pode ligar no número 135 Porém, hoje é cobrado o valor da ligação Se você ligar de celular Se for fixo, não, é grátis Mas se ligar de celular, é pago Aí, eles incluíram aqui também, nesse projeto lei A liberação dessa ligação grátis O que eu achei bacana Não é para o INSS estar cobrando dos aposentados pensionistas e beneficiários de modo geral Uma ligação para tirar dúvida O beneficiário que quer ter uma dúvida sobre o seu benefício no INSS Aí tem que pagar Isso aí não é correto E dentro dessa alteração, né? Desse projeto aí É ocorrido no Senado Então, colocou-se esse ponto também De que essa ligação seja grátis através do celular, tá certo? Então, são duas informações que eu achei bacana, né? Que são boas, né? Não sei se você vai concordar comigo Deixa seu comentário aqui Dizendo se gostou dessas duas informações, né? Uma é a suspensão da prova de vida Para quem ainda não fez, né? Até 31 de dezembro Então, todo mundo, até todos os beneficiários daqui para dezembro Estão tranquilos, os que não fizeram ainda, tá? Fica despreocupado Mas, ainda falta passar pela sanção do presidente Quando o presidente sancionar Aí eu vou chegar aqui e vou falar Pronto, pessoal, agora está valendo Até 31 de dezembro Não se preocupe com prova de vida Porque só a partir de janeiro é que vai ser exigido novamente, tá bom? Então, essas duas informações aqui Eu achei excelente, né? Falta pouco Só falta o presidente sancionar Para poder valer esse projeto-lei Que suspende a prova de vida até o dia 31 E também a ligação, através do número 135 Ficar grátis, beleza? Então, duas informações bacanas Vou deixar aqui Alguns vídeos para vocês assistirem aqui No primeiro comentário fixado, tá certo? Vídeos importantes Ah, você quer saber sobre o 14? Tem gente perguntando Pedro, você não fala sobre o 14? Já fiz dois vídeos sobre o 14 Vou deixar o link aqui também Para você saber a verdade sobre o 14 O 14 não é isso que estão passando para vocês Vocês vão saberem direitinho O que é que está acontecendo com o 14, tá bom? Então, o vídeo está aqui na descrição E no primeiro comentário fixado, beleza? Então, por hoje é isso Espero nos ver em breve Tchau! Tchau!